Fala Top Motors, tudo bem com vocês pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje um vídeo bem especial. Muitos de vocês estavam me pedindo esse carro aqui ó. Josadac, quando que vai chegar o Peugeot 208 com motor 1.0 turbo? Chegou Top Motors! E aqui estou com a versão Grif, que é a mais completinha. Carro é test drive, nós vamos acelerar com força esse carro, pedacinho da cidade, pedacinho da rodovia e sentir realmente o poder desses 130 cavalos com câmbio CVT. Carro, fornecido como sempre aqui pelo pessoal da Peugeot Sim, divisa Valinhos Campinas, americana também tem uma unidade e olha, olha a cor desse carro. Lindo demais e nós vamos abordar cada item. Se você quer comprar o seu Peugeot Turbo, chama o pessoal aqui, na descrição tem contato, tem endereço das duas lojas, tem Instagram, tem site, tem telefone. E aí os vendedores aqui estão realmente aqui engajados a te vender esse carro 1.0 turbo. Perfeito? Gostou da ideia? E não é inscrito ainda? Não é um Top Motors oficial? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e me siga no Insta, top.motor.br. Porque lá eu posto tudo antecipado, inclusive já postei alguma coisa dessa maquininha aqui lá no lançamento. Lindo, né? E eu gostei, mas eu quero mesmo é andar nesse carro e vocês vão andar comigo lá de carona. Bora lá, Top Motors! Como sempre, vou fazer uma voltinha aqui no carro, na parte externa. Galera, esse azul quasar é simplesmente sensacional, principalmente aqui no sol, tá? Depois nós teremos bastante informações desse carro, vídeos lá no Instagram, tá? E aí vocês vão ter uma percepção muito boa também dessa cor. Olha isso! O carro é test drive, está adesivado, então algumas informações podem sim passarem aqui um pouquinho mais despercebidas. Mas realmente a configuração é belíssima, né? Olha isso aqui, olha esse ângulo. Pegar um pouquinho ele agora do lado mais escuro, ó, para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá vendo a diferença? Do azul no sol para o azul aqui na sombra, né? Olha, não dá vontade de parar de gravar esse carro de tão bonito que ele é, principalmente na cor azul. Bora para o vídeo então? Vamos lá para todos os detalhes. A frente da versão turbo, ela é similar às outras versões, principalmente aspirada. Realmente aqui, um design bem agressivo, né pessoal? Olha essa frente desse carro. E aí nós já temos aqui essa grade com o formato simulando praticamente aqui uma dimensão 3D. Ela vai afunilando. O capô, o centro é liso, nas laterais tem esse reforço estrutural e formato aerodinâmico também. Conjunto de faróis, tem acendimento automático. Ó, full LED, technology, Peugeot, tipo projetor. E olha, piscas, IDRL, tudo em LED, o famoso dente de sabre, até a parte inferior aqui, muito bacana, né? Aí tem o logo 208, posicionamento aqui da placa, o leãozinho e aquela grade auxiliar na base também. E aí faz tudo o complemento da frente desse carro, né? Bem interessante. Agora, as rodas diamantadas. O interior aqui é em black piano, vem com pneus Continental. Vamos só encontrar a medida. 1,95, 55, 16. Freio a disco ventilado, suspensão independente. Vou levar vocês nas rodas traseiras. Mesma medida e configuração, freio a tambor e suspensão traseira, pessoal. É sempre o padrão, né? Eixo de torção, com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Seus retrovisores são elétricos em black piano, repetidores de setas. Ó, todo acabamento aqui em preto fosco na base, cromado também. Maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria. Olha esse azul, meus amigos. Preto fosco na coluna B. Aqui no finalzinho da coluna C também tem um leve detalhe. E olha isso aqui. Tetão panorâmico de ponta a ponta. Ó, até a metade aqui do banco traseiro tem antena de teto. E vamos dar um overview geral na lateral desse carro. O que vocês falam para mim? Hã? Bonito ou não é? E olha as linhas. Mas conseguimos aqui realmente ter uma noção, o realce do design do carro. Tanque de combustível, capacidade para 47 litros, abertura elétrica. Dispensa o uso da chave, posicionado aqui, ó, lado esquerdo do veículo. Agora, pessoal, a traseira desse carro, que por sinal é belíssima. Principalmente aqui, ó, esse spoiler na parte superior, né? Em black piano, tem um brick light ali também incluso nele. Vídeo traseiro, tem limpador, lavador e desembaçador. E o que dizer da assinatura traseira desse carro? Olha isso. Três pontos ali, pisca amarelinho. E tem toda essa junção em black de uma lanterna à outra. O nome Peugeot em cromado, abertura elétrica aqui mais abaixo. 208, turbo 200, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, duas luzes de placa, posicionamento da placa e, ó, simula um difusor aqui na parte inferior, né? Escapamento e saída aqui bem do lado direito da traseira desse carro. Vamos acessar o porta-malas? Bem prático aqui, ó. 265 litros de capacidade, todo forradinho. Ó, lado esquerdo, tem iluminação interna. Ó, top 10 lá no banco traseiro. Kit de ferramentas aqui, ó. Macaco, triângulo, o estepe mais abaixo de uso emergencial, ou seja, aquele estepe fininho, né? Já vem com tampão incluso, dois braços de mola gazinha dos lados. A tampa aqui, ó, é toda forrada. Tem duas alças, lado direito e esquerdo, para facilitar o fechamento aqui da tampa. E aqui está o que muitos de vocês estão esperando, né? Motor 1.0, três cilindros, 12 válvulas, turbo flex. Injeção direta, duplo comando de válvulas, a variação é na admissão. Cancionamento por corrente. Motor já conhecido aí por alguns de vocês, hein? 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina, 5.750 RPM. E torque, 20.4 kgfm de torque para ambos os combustíveis, ok? Peso potência desse carro hoje na casa de 8.9 kgfm para cada cavalo de potência, 0 a 100 em 9 segundos e 206 km por hora de velocidade máxima. Esse motor, por exemplo, equipa pulse, fastback, nova estrada agora também, tá? Olha lá, ó, Mopar. Aqui é a seção de turbo compressor, pessoal. Toma muito cuidado, ó, tem até um adesivo ali, ó. É uma indicação, não coloque a mão. Manta acústica no capô, abertura por varetinha, muito bom aí, né? Vamos ver consumo? Bora lá. Então aqui, ó. Aferido pelo Inmetro, categoria B, cidade 8.8. Na gasolina, 12.5. A diferença é considerável. A estrada etanol 10 e gasolina 14.1. Realmente uma diferença aqui nos dois níveis muito bons. A sua chave, ela é presencial, ou seja, uma chave de aproximação. Então, o carro bloqueado, você vai encostando aqui no carro, ó, ele já fez o destravamento, pessoal, tá? Fechou o carro, tudo bonitinho. Você vai afastando aqui, ó, vou ver se vai escutar. Olha lá. Já fez o bloqueio do carro. Então, segurança aqui realmente muito bom, né? Além disso, aqui na chave tem, ó, o bloqueio, o desbloqueio, abertura do porta-malas, logo Peugeot e sempre uma chave emergencial na base. Porque aqui, ó, maçaneta do motorista, você consegue fazer essa abertura ou fechamento aqui manual em caso de emergência, né? Bom, agora sim, nós vamos para o interior desse carro. Tem muita gente curiosa aí, né? Começando pela porta traseira, acabamento 100% aqui, preto fosco. Já tem uma travinha infantil aqui na porta traseira. Alto-falante na base, apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e maçaneta para abertura. O interior desse carro, os bancos em couro sintético, costura ali mais clarinha, isofix na base, cinto de três pontos para todos, apoio de cabeça para todos. E olha aqui, ó, rebatimento integral. Nas laterais, pressiona o dispositivo aqui, ó, simultâneo e aí tem acesso ao porta-malas. Olha o tamanho que fica aqui, realmente grande, né? Agora, vou levar vocês comigo para o interior. Pessoal, eu tenho em 75, em 76 mais ou menos, ali, ó, bancos ajustados para direção e também andar de passageiro. E olha isso aqui, ó, bastante coisa. Vou colocar no ângulo original, uns seis dedos mais ou menos, de espaço, tá? Movimentação das pernas também muito bom, aceitável. Porta-revistas, porta-revistas. O túnel central é um pouquinho mais alto, mas vamos ver aqui. Ó, sentei no meio, tem espaço nas laterais? Tem. Detalhe, todo o teto é clarinho, tem iluminação, alça de mão para todos, exceto lá para o motorista. Ó, detalhe também importante, airbags na coluna B e do lado também, pessoal, do banco do motorista. E esse teto panorâmico aqui é um charme à parte nesse carro, né? Portas dianteiras, leve diferença das traseiras, alto-falante, porta-garrafas e objetos, material macio ao toque aqui, ó. Ó, vapor de braço, alça, bloqueio dos vidros, traseiros e dianteiros são elétricos, ajuste dos retrovisores, maceneta metalizada, friozinho aqui, ó. Um acabamento simulando a fibra de carbono e também moldura black piano. Bancos dianteiros, mesma configuração dos traseiros, um trabalhar muito bonito, olha lá. Aqui é um tecido, couro sintético nas laterais, no centro, ajuste de altura, volante tem ajuste de altura e profundidade. Detalhe importante, aqui, ó, tá vendo? Se você estiver sem bateria da chave, colocou aqui, o sensorzinho aciona, né? Ajuste do volante por ali, pedais, configuração padrão, apoio de pé para o motorista e abertura do capô. Ó, tapetinho personalizado, Peugeot. E sim, nós vamos conhecer... Vem comigo. Pessoal, eu vou puxar o banco todo para trás, por quê? Aí eu gravo melhor aqui, tá bom? O volante desse carro é bem diferenciado, olha o acabamento dele, né? Todo quinadinho. Aqui tem o logo Peugeot em cinza, revestido em couro, couro bem lisinho. Lado esquerdo aqui, viva a voz, alguns comandos para o cluster e volume da multimídia. Lado direito também, sistema de telefonia, né? Lado direito tem os comandos dos limpadores dianteiro e traseiro, ó. Ele tem a função alto ali, ó, sensor de chuva. Lado esquerdo dos faróis também tem um sistema alto. Botão, tecla esporte e aquele que habilita a saída de faixa, que lá no final do vídeo eu falo a respeito sobre isso, tá? No console central aqui, na verdade, painel central, toda essa moldura simulando uma fibra de carbono, que é a mesma configuração das portas. Painel superior toda em preto fosco, ó, saída de ar lá para o passageiro, twitter ali na coluna A. Aqui também saída de ar, mudurinha na parte superior. Ela tem duas divisões aqui praticamente, né? E olha o cluster desse carro, que belo. Multimídia, que nós vamos dar uma olhadinha. E o start-stop para ligar e desligar o veículo ali do lado direito. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tem conectividade aqui via wireless, tá? Mas também tem entrada USB ali no console central, que já, já nós vamos dar uma olhadinha. Então aqui você já tem regulagem de sons, na parte superior o rádio que está tocando, temperatura, hora e data também, sistema de rádio, telefone, Android Auto, Apple CarPlay também, já falamos a respeito. Fazer o gerenciamento de dispositivos, configuração, olha lá, ó. Vários recursos, vamos voltar para o menuzinho principal. Lá do direito tem mais alguns botões de rádio, telefonia, tá vendo, ó? Visibilidade Bluetooth e por aí vai, vamos voltar. E o ar-condicionado. O ar-condicionado é digital de uma única zona, aqui você regula a intensidade da ventilação, a direção da ventilação, o ar-condicionado em si, automático e desligado. Então, vários recursos, né, pessoal? E aí, por aí vai, você consegue ir fazendo todo o gerenciamento de mais recursos aqui, da sua preferência. A base, moldura em cinza, superior em black e atrás também em black. Descendo, saída da dupla de ar-condicionado e aqui vários recursos como recirculação do ar. Ó, clicou aqui, aparece o ar-condicionado lá, tá? Então, aqui o máximo, né, ligar e desligar, pisca, alerta, bloqueio das portas, desembaçador dianteiro e traseiro. E isso aqui é tudo muito bem acapado, ó, material aqui geladinho, né? Black piano, moldurinha também em black aqui, ó, e um cromado sobressaindo ela. Tá vendo que legal? Então, acabamento bom, né? Carregador de celular por indução e ele fica fechadinho aqui, tudo em black. Entrada USB, entrada USB tipo C menorzinha, tá? E aqui no console central tem um pequeno porta-objetos. E vamos para o câmbio. Câmbio desse carro, CBT de 7 velocidades. E ali, ó, na parte superior, ré, N e drive, que é do modo aqui manual, puxou para o lado esquerdo, motorista, mais e menos vai acender. Ele não tem as borboletas, os pedos no volante, mas aí você passa aqui, ó, para trás aumenta as marchas, para frente reduz as marchas, perfeito? Deixa eu mudar o ângulo de câmera e aí todo o acabamento aqui simulando um cromado. Black piano desce até aqui, tomada 12 volts e para o motorista, deixa eu reduzir a câmera, tem aqui também um apoio de braço e dois porta-corpos. Vamos para o porta-lovas, tem iluminação interna, tem um espaço para dentro, tem um sobrespaço aqui na tampa também. Quebra-sol do motorista tem espelhinho com proteção, retrovisor interno, luz cortesia superior e para o passageiro também tem espelhinho com proteção. E olha aqui novamente, olha esse teto solar, meus amigos. Solar não, né? Panorâmico. E aí tem a persiana que você pode regular aqui manualmente. E todo o teto é clarinho, né? Então dá esse contraste do interior aqui, painel, cluster, banco mais escuro e toda a parte superior mais clarinho. No cluster desse carro tem uma curiosidade, está vendo aquela tela na parte superior ali? Ela emite as informações que vem aqui para a tela principal. Então ela tem duas telas. Esse número aqui de RPM e velocímetro digital está sendo emitido por essa tela superior. Ela emite a luz, as informações e vem aqui. E lá no fundo, por exemplo, posição do câmbio, temperatura do líquido de arrefecimento e alcance, está numa tela mais profunda. Então duas telas aqui do cluster. Então muito bonito, né? E aí tem vários recursos, pessoal. Só olhando isso aqui na prática para vocês entenderem da dinâmica e configuração de cores. Olha isso, ó. Você vai colocando ali, tem alguns níveis, ó. Mínimo, condução e ele vai alterando o cluster automático. Olha isso, que bacana. Bonito demais, né? E aqui, nesse botãozinho, você pressionando, ele vai te dar algumas informações de trip na tela superior. Que é emitido ali novamente, está vendo, ó? Por aquele projetor. Então alguns recursos também bem legais aqui nesse carro. E aí você vai personalizando do seu gosto, né? Então, esses botões aqui do lado esquerdo, você faz o ajuste lá. E esse botãozinho aqui da ponta, você tem acesso ao sistema trip. Sem contar, deixa eu desligar aqui e ligar. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Quer ver, ó? Olha lá. Vou pressionar e segurar. Aqui nas laterais, vão ser acionado algumas luzes, está vendo? De manutenção e também de algum aviso de erro possível. Então, tanto o cluster quanto nas laterais do cluster desse carro, tem informações aí para vocês. Atrás do volante do lado esquerdo, pessoal, tem um comando aqui, satélite, de limitador de velocidade e cruise control. Então, para cima aqui você acessa o limitador, está vendo lá no cluster. E para baixo, você girando esse botãozinho, ele vai para o cruise control e aí tem todas as suas regulagens aqui. Tá bom? Então, para grandes viagens aí, isso é muito importante. Muito bem, Top Motors, a bordo... Nossa, já estive aqui, hein? Uma boa experiência com o carro, hein? A bordo do 208 Grif 1.0, 3 cilindros, turbo de 130 cavalos e câmbio automático CVT. Carro 2024, na belíssima cor azul, como vocês já viram aí. Galera, carro gostoso, hein? Motor do Pulse, motor da nova estrada e motor também do Fastback, que é um grupo só estelantes hoje. Então, esse carro é para ter, sim, um desempenho excelente, por ser um carro leve. Esse trechinho aqui é um trechinho de saída de cidade. Nós vamos pegar a rodovia e acelerar na velocidade normal. Olha, muito bom, hein? Esse volante, ele é muito compacto, ou seja, bem compacto. Então, você tem uma empunhadura muito boa. É um cockpit bem gostoso. Você se sente abraçado pelo banco, multimídia mais acima. Já vamos começar a acelerar aqui, pessoal. Nossa, que carro bom! Que carro bom, meus amigos! É, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a Peugeot acertou bastante em colocar esse motor turbo nesse carro. Deixa eu botar essa chave, porque senão ela não vai dar sossego para nós. Nosso celular em cima do banco também. Deixa eu tirar tudo isso aqui para não cair, né? Bora lá. Galera, infelizmente, a rodovia está fechada. Pessoal, rodovia que nós íamos entrar ali interditada, nós vamos pegar para o outro lado. Olha! Bom que eu já faço aqui um trechinho de rotatória, para a gente entender a dinâmica desse carro. Bem na mão. Olha! É, eu vou colocar na descrição para vocês, toda a ficha técnica, aí vocês vão entender um pouquinho. No início também, aparece o peso do carro, então já dá para ter uma noção de quanto que esse carro... Olha! O aviso aqui já de colisão frontal, já está me avisando. Vamos lá! Nossa, pessoal! O carro se lancha muito bem, viu? Olha! A acústica dele é legal. O asfalto aqui onde eu estou andando é novo, então, querendo ou não, é um asfalto mais rugoso e faz bastante barulho. E aqui está escondendo bastante, camuflando bastante aqui. Frenagem boa. Retomada boa. Estabilidade excelente. Beleza! Legal! Eu acho que os proprietários do 208 aspirado, se andar nesse carro, vai gostar e provavelmente vão querer pegar esse motor novo. Olha! Tanto que deslancho, pessoal! O carro acabou de ser lançado, então, provavelmente, vai começar a chegar nas concessionárias ali em breve para vocês. Nossa! Não consegue nem falar de tão gostoso que é o carro. E o 208, o charme desse carro, esse teto panorâmico, né? Esse teto faz um diferencial muito bom, muito legal, realmente. Como eu falei, ergonomia muito boa. Carro bem confortável, carro compacto. Isso aqui, para o dia a dia, vai muito bem. Você consegue explorar muito no dia a dia, fácil de estacionar. A rodovia, então, vai lhe atender muito bem também. Todo mundo olhando para o carro, mas como está descipado e a cor chama muita atenção, todo mundo olhando o carro. É impressionante. Olha! É! Para ser sincero, se compararmos lá ao Pulse, ao Fastback, que é o mesmo motor, esse carro está indo melhor por questão do peso. O peso potência aqui está fazendo uma diferença bem grande, viu, pessoal? Nossa! Muito grande mesmo. Olha! Bom! Para não ficar muito grande, apesar que estamos com 3 minutinhos, né? Vamos prosseguir um pouquinho aqui, para vocês terem noção. Aqui na rodovia não tem muito o que fazer, né, pessoal? Rodovia, gente, é só acelerar reta e tudo. Mas olha! E muitos de vocês me pediram esse carro. Nossa! E o Zadak, quando que o motor 1.0 turbo chega no 208? Chegou, pessoal! Chegou! Então, tem algumas outras versões. Provavelmente, chegando as outras versões, eu farei para vocês também, tá? Todos os detalhes. Essa é a versão mais completa. Olha isso. Olha o freio. Freia muito bem. Muito bem. E aí, chegando as outras versões, eu dou uma corredinha aqui na Peugeot 5 e gravo para vocês. Vamos começar também a gravar para eles lá na loja de Americana, para a gente poder intercambiar aí entre essas duas lojas. Trazer toda a gama Peugeot 0km. Perfeito? Ó, aprovadíssimo. O carro anda muito. Anda muito. É que a gente tem que respeitar o limite da via, né? Tem que ter como a gente sair acelerando. Forte. Mas, ó, super aprovado o carro. Você pode ter certeza que você vai gostar. Beleza? Vamos agora para as considerações finais, revisão, seguro, manutenção e preço também. Beleza? E aí, Top Motors, o que vocês acharam desse carro? Gente, vou mandar meu feedback. Carro lindíssimo. Configuração interessantíssima. Anda muito. 130 cavalos para esse carro. É realmente bem interessante, tá? Mas nós vamos falar no nível de segurança, que esse carro vem muito bem equipado. Já vem com seis airbags, tá? Então, airbags aqui praticamente para todo mundo. E aí vem com controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa. Vou até ler aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? Alerta de colisão frontal e faz a frenagem também automática. Indicador de fadiga aqui para o motorista. Alerta de mudança de faixa e faz a correção também, tá? Os carros aí da linha Estelantes, praticamente todos estão sendo implementados. Principalmente as versões mais completas, né? E aí tem assistente de farol alto também. Então, está vindo o carro de frente, você não faz a redução, ele faz automaticamente. Então, muito legal, tá? Latine Cap desse carro, acho que só lá em 21 ou foi 19. Mas considerava quatro airbags. Mas se fizer uma aferição nova agora, provavelmente esse carro vai ter uma excelente pontuação. Ok? Custo de manutenção. Chazabac, motor turbo, como é que eu vou gastar aí de manutenção? Não muda muita coisa. De zero a 60 mil, fazendo as revisões em uma concessionária Peugeot autorizada, 5.600. Vai daí, pessoal, seis revisões, tá? Se você fizer aí 10 em 10 mil aí, certinho. E seguro, 4.800, visando aí uma métrica média. Pode ficar mais alto nesse preço ou mais baixo, mediante o seu perfil. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar de preço. O preço aqui praticado pela Peugeot Sim, divisa Valinhos Campinas e Americana também. Parceiro do nosso canal aqui. Não se esqueça, quer comprar um Peugeot, chama eles aí, tá bom? Bom, esse carro hoje está sendo vendido na pintura sólida básica, que os itens de série não tem opcional, por R$ 114,990. Por exemplo, se agrega uma pintura dessa aqui, mais especial, ele vai na casa de uns R$ 116,940, tá? Eu acho que, para quem gosta de um carro mais exclusivo, chamativo e realmente bonito, pessoal, principalmente no sol, esse azul aqui vai muito bem. Se eu fosse comprar um carro desse, com certeza seria o azul. Qualquer versão do 208, seja 1.6 aspirado, seja esse 1.0 turbo, eu vou nesse azul, que é delícia. Gostaram? Na descrição tem contato da loja, Instagram, site, telefone, endereço, tudo bonitinho. Chama eles aí, avisa que viu no canal o Top Motor BR, tá bom? E venha aqui fazer um test drive, o carro está disponível em todas as lojas dele. Pode estar cheinho aqui, pega o carro, desde que seja habilitado, e vai andar aqui com eles, e aí garanta o seu Peugeot Turbo de 130 cavalos. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para o próximo vídeo. Valeu, Top Motors! E aí E aí E aí Obrigado.